Olá, bem-vindo ao nosso canal e hoje falaremos um pouco sobre câncer de colo de útero. Apesar do nosso dia a dia corrido e agitado, é muito importante cuidar da saúde e as mulheres são craques nisso. O câncer de colo de útero atinge principalmente jovens e estima-se que 15 em cada 100 mil mulheres terão a doença anualmente. Para realizar o diagnóstico precoce da doença, é recomendado o exame de citologia oncótica anualmente. É o famoso Papa Nicolau. Caso haja qualquer alteração no exame, a paciente é encaminhada para o especialista. Sendo assim, é realizada uma avaliação minuciosa que inclui desde o exame físico da paciente até cistoscopia e colonoscopia. Caso haja indicação de tratamento, realiza-se a conização, que é a retirada parcial do colo do útero. Também pode ser realizada uma cirurgia maior, que é a esterectomia, ou seja, a retirada de todo o útero, juntamente com uma amostragem linfonodal, ou seja, dos gânglios pélvicos. Para os outros casos, é realizada a radioterapia, que nós vamos falar pormenorizadamente aqui. Inicialmente, é realizada uma tomografia para avaliação da região pélvica e, se necessário, da região abdominal para tratamento dos linfonodos paraórticos. Nesse exemplo, temos uma tomografia de planejamento de uma paciente que está tratando a região pélvica e também dos gânglios paraórticos, por conta de uma área que já estava cometida, como vocês podem ver em vermelho. Então, inicia-se o tratamento, que derá duração aproximada de um mês e meio. As frações de radioterapia são diárias e a paciente precisa estar posicionada sempre no mesmo local. Para isso, utilizamos lasers na sala e uma marcação na pele. E, semanalmente, é realizado um raio-x para verificação da localização do tratamento. Estando a paciente na posição correta, iniciamos a radioterapia, que tem duração aproximada de 10 minutos. É isso aí. Obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo e, se você gostou, inscreva-se no nosso canal para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. Grande abraço!